Olá, bem-vindos ao canal de receita da Avó Marli e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um almoço maravilhoso bem simples, feito no fogão a lenha e antes de eu mostrar os ingredientes para vocês eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos vamos para o fogão, vamos fazer uma delícia de almoço, vocês vão ver só como é fácil, rápido e com poucos ingredientes, tá bom? vamos lá, gente, iniciando aqui a frigideira grande, ignore esse estragado da frigideira, gente não é porque não tem uma frigideira grande boa porque eu vou deixar de fazer o almoço, o que importa é o que tu vai cozinhar nela olha aqui, tem aqui, sobrecoxa, a banha está bem quente, tem que ameaçar um pouco não tem tempero nenhum ainda, por enquanto, eu vou fritar ela assim um pouco e vou agregando tempero conforme ela vai fritando porque ela é grande, ela vai ter que fritar devagar, sabe, ó, quatro sobrecoxa bem gigante, ó olha só que está quente isso aqui aí eu vou deixar ela fritando assim, tem uns pedacinhos, depois eu coloco uns pedacinhos porque é frango também, né se eu colocar agora, ele vai cozinhar mais rápido que o outro, né e é isso aqui, por enquanto gente, vamos lá, deixa eu pegar minha cebola olha só que eu quero mostrar pra vocês cebola, gente, eu trituro ela todinha, ó e ponho o óleo como se fosse o alho, a mesma coisa, e ponho na geladeira ou no friso eu estou usando isso aqui na geladeira porque daí conforme eu vou usando, eu pego ali que está mais fácil aqui nessa panela, gente, que já está quente também, tem uma colher de banho de porco nessa panela maior aqui eu vou estar usando, ó, bem generosa de cebola ó, olha só, está bem quente a banha, ó mas como o alho, a cebola está gelada que estava na geladeira ela já deu meio que a esfriada, mas o fogão está a todo vapor, gente olha pra vocês terem ideia, o arroz já está pronto, olha o fumacerão aqui nessa, ó o arroz, acabei de embaçar o arroz eu até vou tirar do fogo, que esse já está pronto já vou deixar do ladinho aqui e vamos continuar aqui, gente, ó então tá, coloquei a cebola aqui eu tenho uma colher de alho também triturado, que estava na geladeira e um caldo de bacon, que eu vou pôr aqui também pode ser de galinha, pode ser de carne pode ser um sazon, o que você quiser ou não pode ser nada, depende do gosto da pessoa então, é tudo assim esse caldo aqui, ele vai quebrando aos poucos, né ele vai fritando aqui, cozinhando gente, aqui eu tenho feijão de ontem, ó tá vendo? por isso que eu coloquei menos banha, menos coisa, mas como não tinha cebola eu não vou triturar, podia triturar sim mas eu vou estar fazendo um ri viradinho a minha mãe falava ri virado de feijão eu, outros falam viradinho eu vou fazer mexido aqui, deu? eu vou despejar aqui na panela, ele já está quentinho vou despejar aqui porque eu vou fazer com fubá eu não vou fazer com farinha de mandioca, sabe? dá pra fazer com farinha? dá mas eu vou estar fazendo uma farofinha também de farinha de mandioca então eu prefiro fazer com fubá que nem minha mãe fazia ela fazia muito essa comida pra nós e nós gostaríamos demais da conta ó, aqui eu tenho fubá eu estou com 250 gramas aqui mas eu não vou colocar tudo porque eu quero esse mingau ali, isso é virado de feijão bem molinho eu não quero ele grossão, pesado, sabe? a não ser que eu exagerar nas colheradas aqui, né? mas eu vou colocar um pouco enquanto ele está meio frio porque se tu colocar ele quente aí tu sabe que ele vai empelotar todinho, né? ó e esse aqui, ele é mais granuladinho é tipo uma canjiquim, mas bem miúda, sabe? não é o fubá mimoso, aquele fininho, aquele pó não ele é mais grossinho eu estou saltando banho aqui na minha banha eu não entendi o que ele falou pensa uma banha saltando na outra o cara é foda, né, velho? ó, eu tenho que mexer enquanto ele está meio frio, sabe? porque senão ele vira, ó vira um pé de jabuticado cheio de pelota então, ó quatro colheradas eu já coloquei e isso, gente tem que deixar cozinhar muito bem muito bem mesmo eu até esqueci de pegar o tempero verde mas eu já pego já coloco aqui porque eu também tenho na geladeira no freezer da geladeira porque assim, gente o meu temperinho que eu puder tirar do meu quintal é bem pequenininho o meu quintal mais alho cebola de cabeça eu já tenho umas grandes bonitas lá no quintal também pronta pra colher quase a deterraba todas essas coisas é tudo o meu quintal cebolinha, salsinha é bem pequenininho o meu quintal mas olha pensa no tanto de coisa que eu colho ali, gente sério olhando assim não dá pra dizer mas eu tiro bastante tem couve, folha então assim é só querer aproveitar o espaço, né? e é bem melhor não precisa a gente estar comprando nada tá vendo que ele tá bem molinho, ó eu vou deixar ele aqui agora vou tampar ele e vou deixar por enquanto eu não vou pôr sal eu vou deixar um pouco porque eu tenho que provar porque ele já tinha sal, sabe? aí eu não posso então eu vou colocar uma tampa nele e vamos deixar ele aqui de lado aqui, gente vamos lá ó, também vamos lá aqui também, ó aqui eu vou fazer uma farofa com couve molho de tomate vocês vão ver agora como que eu faço uma farofinha simples de farinha de mandioca vamos lá com a cebola também porque isso aqui é tudo de bom, né, gente? e olha a praticidade faz aí pra vocês verem vocês nunca mais vão querer comprar a cebola e deixar numa bacia num pote lá e sem cortar ela triturem ela assim, ó naquele trituradorzinho simples, ó pensa na maravilha você não precisa estar cortando na hora olha ali que coisa mais boa assim é maravilhoso, gente sério tá, coloquei a cebola vou colocar um pouquinho de alho não tanto alho nesse aqui porque esse alho aqui que nem eu já disse pra vocês essa parte de cima é daquele que eu tinha comprado ainda mas a parte de baixo eu vou mostrar pra vocês esse aqui é do meu quintal que eu triturei ele e tem mais um pote bem grande cheio que eu triturei ontem pra guardar porque tem que aproveitar né, gente? tem ali tem que fazer aproveitar tudo que tiver é isso? então tá vamos deixar dar uma fritada aqui gente já vou colocar aqui também esse tempero que tem tudo de um pouco páprica pimenta calabresa não vou colocar muito porque eu ando botando exagerando essas coisas de novo eu tinha parado e comecei de novo eu gosto de tempero e ele dá aquela corzinha bonita essa mania de eu fazer as coisas com bastante tempero acaba me prejudicando a pimenta principalmente por causa da vesícula não por outra coisa e outra eu esqueci de dizer pra vocês eu tô usando banha de porco gente eu não tô usando óleo é tudo banho de porco a farofa o feijão o frango é tudo com banho de porco é bem mais saudável vou dizer pra vocês tá bom? ó farofinha é tudo com banha e a farofa eu coloquei duas colheres bem cheia de banha porque tem que fazer ela ficar um pouco úmida né então eu coloquei duas deixei esquentar bem bem quente e agora eu vou acrescentar a farinha já nesse momento nesse instante olha esse potinho aqui ele pega uns 250 também em ml mas você faz a quantidade que você quiser e o pote que você quiser eu não vou fazer tanto porque pra nós é pra três pessoas e a gente nem vai comer ela toda também sabe? mas sempre sobra um pouco sabe? então não é necessário fazer um panelão claro que pode fazer fica na geladeira ou fica num pote pode não estragar o tempo a semana todinha se você quiser então sim ó é só fazer eu que vou fazer menos hoje e outra eu não vou colocar sal porque o sal já tem nesse tempero com a páprica que eu coloquei várias coisas junto e coloquei o sal olha que farofa bonito que dá mas ainda vai ter um tchanzinho a mais nessa farofa não vai ser só assim tá? porque dá super gostosa fica assim mas eu vou estar acrescentando mais um ingrediente nele eu vou deixar ele dar uma fritada assim aí eu mostro pra vocês o que eu vou usar gente não posso esquecer do meu mingau deixa eu pegar aqui uma pá ó ó ele tá indo ele tá engrossando ó já tá fervendo ó olha só hoje eu dou uma acertada no sal se caso tiver mas eu acredito que não vai ser preciso porque já tinha né gente um almoço muito simples muito fácil nossa e feijão e arroz todo mundo tem em casa pensa aí vou estar acrescentando ainda no meu almoço a amassalada de beterraba que eu já fiz uma bacia cheia essa semana porque eu colhi lá no quintal daí tem que fazer né não adianta colher e deixar no canto aí eu já aproveitei ela bem novinha assim nossa maravilhosa muito bom isso aqui vai ter que cozinhar tempinho tá? porque ele é fubá demora um pouco mas a gente não tem pressa a gente espera vamos continuar na nossa faroquinha aqui e vou lá já no frango ó o arroz tá pronto então vamos assim a saladinha também vai ser só a beterraba de salada hoje eu tenho alface também mas hoje é a salada a beterraba adoro nossa é bom demais da conta tá vamos no frango agora eu não mostrei pra vocês porque é tanta coisa né eu coloquei já o mesmo temperinho lá a dita cuja fábrica decimada a pimenta calabresa essa velha tá viciada ó eu vou virar ela aqui ó eu não quero esse pedaço fácil estrando assim eles tão meio molendo né tem que deixar fritar bem mas eu quero que cozinha dos dois lados pra depois ele dourar então já vou dar uma virada aqui ó e vou colocar mais um pouquinho em cima aqui ó pra ele poder pegar o sal né gente porque aqui tem sal aqui tem tudo se ficar meio insonso até bom que fique porque a gente não pode tá comendo tanta tanta sal e é isso gente vou deixar fritar aqui ó uma massa pelanca aqui pra baixo pra não isso aqui agora é só cuidar envolver minha farofinha aqui de novo ó porque tem que tá lá e cá mas como os fogão é pertinho um do outro aí fica fácil gente o outro que eu vou fazer o segredinho aqui que eu vou colocar na minha farofinha ó couve do meu quintal também a couve folha a couve manteiga eu cortei ela mais miúda assim sabe você pode fazer aqueles rolinhos cortar que fica grande não faz mal ou triturar como queira mas pensa na delícia que fica eu tirei pouquinho que elas estão novas ainda minha couve se eu virar tirada aqui uns dias não tem mais nada eu tô pior que aquelas lagartas aquelas mariposas sabe gente falando em mariposa vocês podem dizer pra mim o que que faz pra acabar com esse bicho que acaba com o quintal da gente pensa num bichinho destruidor a avó gosta de comer bastante né vai lá as marvadas já comeram quase tudo porque é sério a gente brinca mas vai lá no quintal tá toda a comida folha pelas mariposas não sei o que fazer o que colocar se vocês souberem então a dica pra avó Marlin gente que tem muita gente que ela manda sobre isso sabe e vai chegando o verão piora tudo nem que elas vem mesmo elas vem com tudo gente olha aqui ó coloquei ó agora é deixar mais um pouquinho aqui no fogo essa essa ah tô esquecendo de outra coisa ignora o barulho também ignora o barulho da fritura ali que tem que fazer né gente eu esqueci ó eu vou estar colocando um pouquinho de molho pronto aqui ó que era pra ter posto antes esse aí é daquele pronto mesmo ó tem tudo tem até pedaço de tomate junto é maravilhoso pra dar uma corzinha pra não ficar tão sem graça né mas as comidas que a avó faz não ficam sem graça porque a avó é graciosa a avó fala demais a avó errou demais nem dá tempo de vocês perceber que a comida tá sem graça né é bem assim né um dia desse eu resolvo eu falo menos aí porque eu sei que tô falando demais mas é assim mesmo olha só como fica bonitinha essa farofa maravilhosa pra comer com frango pra comer com carne com linguiçinha com qualquer coisa gente fica divino olha isso ó aí é só deixar dar uma refogadinha aqui pra couve dar uma cozinhada e já vou reservar ela também você viu que almoço prático fácil rápido que o Caval Marli tá fazendo pra vocês gente pensa pena que vocês não podem vir almoçar com a gente daí eu ia fazer um tacho também nem sei só isso aqui né que essa véia exagerada meu Deus mas é isso e agora eu vou deixar finalizar tudo aqui gente aí quando tiver pronto nosso almoço eu volto com vocês porque agora vocês já viram todas as dicas gente assista o vídeo deixa o like pra nós e assista o vídeo pra vocês acompanhar o passo a passo eu sei você não vai dizer ah a comida é tão simples é mas é o tempero é o jeito de fazer tá bom é isso até já e é isso gente acabei o almoço já tá tudo aqui na mesa pra vocês verem pontualmente meio dia gente olha pode ser que falta um minutinho ainda mas ó a vó Marli é ó certinha a hora e o nosso resultado do almoço maravilhoso gente pensa que gostoso muito simples né vocês viram e vocês vão ver aqui na mesa mas olha vale a pena porque almoço barato e o feijãozinho da minha falecida mãe tadinha ela fazia muito desse feijãozinho pra nós comer esse rei virado de feijão que nem ela falava e muitos falam viradinho né mingau como queiram o importante é fazer e é gostoso e o resultado do nosso almoço maravilhoso abençoado é esse aqui gente ó olha só que uma coisa simples se torna um banquete uma benção divina que não falte na mesa de ninguém gente olha a baciada de beterraba do meu quintal que eu colhi essa semana ainda tem um pouco lá aí eu fiz coloquei tudo em pedaços assim sabe que daí pra gente aproveitando ela novinha não é bom deixar ela ficar velha dura lá no quintal pra depois colher né um arrozinho super soltinho olha isso somente água e sal não usei alho nada aqui e aqui gente o maravilhoso revirado de feijão que meu Jesus amado nós comemos muito a mãe fazia pra nós nossa que saudade da minha mãe infelizmente ela já deixou nós já faz 22 anos em 2000 ela foi morar com Deus deixou nós olha só isso ela fazia bem assim com muito alho mas ela deixava aquele pedaço de alho sabe aquele dentro de alho grandão ela colocava com fubá assim ela fazia bem assim como eu fiz hoje deu super certo que nem a minha mãe fazia muito bom gente olha a farofa que riqueza de farofa que ficou maravilhosa com couve olha o frango bem fritinho bem torradinho olha só arrebitou aqui arrebitou mas não dá nada gente não é pra bonito assim claro que vocês merecem que apresente uma coisa bonita pra vocês mas o importante é o sabor é a qualidade do almoço sabe é simplicidade e qualidade no mesmo tempo porque as vezes um prato simples se torna um banquete enorme pra muita gente né infelizmente ainda hoje tem muita gente que ainda passa por dificuldade né como sempre e desde que o mundo é mundo é assim né e é isso gente espero que vocês gostem do vídeo que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber essas pequenas delícias da vó Marli que vai servir um prato agora pra mim comer já que vocês não podem vir almoçar comigo vamos lá vamos servir um pratinho aqui né que meio dia é a hora da boia vamos começar olha o tamanho do prato da pessoa tampa a mesa toda mas é assim não é obrigado a encher só que eu como bem no almoço eu como bem gente como mesmo adianta eu dizer pra vocês ai eu como um pouquinho não eu como bastante sim adianta né tem gente que come ai eu não comi eu não posso comer ou eu como um pouquinho não a gente é grande eu não como fora de hora mas na hora do rango eu como mesmo manda ver ó farofinha maravilhosa olha só hum esses temperos da farofa gente ficou divino e agora pra complementar o nosso prato vamos colocar uma beterraba meu Deus pensa na delícia bem novinha molinha sabe que as vezes a gente compra uma beterraba assim ela é dura né já sei lá ela cozinha até perde a cor fica esbranqueada né assim não ó perfeito olha que prato lindo olha se não merece muito like faz ai com os temperinhos da vó Marli todo mundo tem essas coisas em casa comida simples faz feijão e arroz todo mundo tem em casa a farinha de mandioca também então a farinha de mandioca tu faz a farofa se não tem o fubá pra fazer o feijão faz com farinha de mandioca também dá só que eu gosto com fubá é maravilhoso e é isso gente já falei demais agora vamos comer pena que vocês não podem sentir o gosto nem nada né mas eu sinto por vocês ai vocês vão fazer ai com os temperinhos com a vó Marli passou e dai vocês veem a delícia que é sério é muito bom mesmo ó a vó nem sabe longe da 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 câmera eu como com a mão pego com a mão assim mando ver não fica um frescura assim aqui é só frescurinha pra mostrar pra vocês que é pauta educação né gente olha só a vó Marli também é saudável ó água com limão e bastante gelo ó não coloquei açúcar nem adoçante nem nada somente água dois limão exprimir aqui aquele limão caipira mesmo sabe assim do mato eu não sei o nome daquele limão porque eu conheço o tai chi o siciliano agora esse eu não sei o nome é o da gente que a gente gosta eu gosto mais prefiro bom apetite pra nós hum maravilhoso oh que delícia gente eu amo beterraba se eu puder eu como até no pão gosto demais mesmo e é muito saudável bom mesmo gente beijo fica com Deus tchau faz aí e comente tá bom hum delícia tchau 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 tchau